E essa música é de Zé Ramalho Internacional para a Glória de Deus. Artista Góspio, personalizar, Deus está com você. Artista Góspio, personalizar, Deus está com você. Vamos evangelizar, vamos evangelizar, vamos evangelizar, vamos evangelizar. Artista Góspio, personalizado, aqui não se paga. Artista Góspio, personalizado, aqui não se paga. Nem cobramos nada de você, só ganhamos almas para Jeová gerir. Nem cobramos nada de você, só ganhamos almas para Jeová gerir. Só ganhamos almas para Jeová gerir. Ganhando almas para nós sermos abençoados. Jeová gerir, Jeová gerir. Tem cuidado de mim e de você. Jeová gerir, Jeová gerir. Tem cuidado de mim e de você. Jeová gerir, Jeová gerir. Jeová gerir, Jeová gerir. Tem cuidado de mim e de você. Tem cuidado de mim e de você. Obrigado.